Pronto, tá ao vivo. Ei, você aí, ó, não pula esse vídeo não, presta atenção aqui, ó. Ei, ó, tá vendo aqui? É, coisa linda, criação de Deus, tá vendo, ó? Pinininho, né? Novinho, a criação de Deus é bonitinho ou não? É, bonitinho. A mamãe e o filhãozinho pegando o sol pra se aquecer. É, é isso daí mesmo. Ei, presta atenção aqui, ó. Eu gostaria de saber de você. Aí, pra publicar o nome dele. O que você acha um nome especial, hein, que encaixa pra ele? Com esse bichinho aqui, ó. Olha, bilu, 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 bilu. É, coisinha bonita, a criação de Deus, não é verdade? Ah, o que você achou? É bonito ou não? Coisa bonitinha. Fala abaixo, pelo pulado em dago, hein, ó. Embora, eita, coisa bonita. Olha aí, ó. Coloca aí no comentário aí o nome que for mais agregado pra ele, mais bonitinho, mais bonitinho, nós vamos registrar. Coloca aí, vou até ficar olhando aqui no comentário pra nós registrar ele.